Jogar à sueca com 8, 9 e 10. E com jokers. Só na RTP Arena. Bem-vindos ao Fake Report. Esta semana a RTP Arena está a transmitir os playoffs da SL Pro League. Toda a ação está a acontecer em twitch.tv barra rtparena.csgo. Há sempre alguns precalços, mas há o segundo dia de playoffs. Eis que há problema técnico atrás do problema técnico entre Heroic e Na'Vi. Há o início do último mapa que deu em coisa de mais de duas horas de pausa. Para quem não apanhou, já era quase meia-noite quando isto aconteceu. Então vá lá. Vamos lá então uma suecada. Quero ver se isto anda a dar uma manar. Ah é uma sueca improvisada. Mas eu não sei jogar, meu. Renúncia! Deu mais 5, 6 anos, começo no jogo da malha. Ok, então pronto. Já estou a dominar o dominó. Peraí, o que é que o meu amigo jogou? É assim, tu jogaste um pau muito baixo. Agora a minha questão é como é que eu uso estes dois jokers. Mas, é a S.L. Se o Vítor já se afogou malta, é a favor vir cá buscar um cabozinho de internet. O gás renunciou ao jogo, ganhámos, joker. Ganhámos. Mas também entrámos logo. Ia bem, olha para este. Estava carregadinho. Sim, aconteceu. Na próxima semana, e sem atrasos, esperamos nós, há RMR, onde poderemos voltar a acompanhar a S.O. e acreditem, usar lá o que está a sentir. Atenção, que o meu feeling é que a gente vai ao meio. No último dia do qualificador eu estava a fazer caça aqui na RTP Arena, aqui neste estúdio, ok? E eu disse que é hoje. O meu feeling era que era hoje. Portanto, acreditem, eu estou a sentir. Está a sentir. Eu acredito. O Grupo P de Esco Online Master League Portugal arrancou com vitória de S.O. sobre Byteway e Veloc sobre Fortino. No YouTube da RTP Arena já estão todas as entrevistas a alguns dos jogadores da MLP e... Força, é tudo teu. Tem sido engraçado. Querem ver? Alguém pede drop ao Jerk, sim, não sei o que é, o Jerk está me drop. Percebo o gesto, porque como dizem, tão rápido, para tentar minimizar isso, tentamos chamá-lo por Michel, que assim é mais... consegue-se diferenciar melhor. É uma situação engraçada. Muito engraçado. Engraçado. Engraçado, não é? É engraçado, sim, senhor. Entretanto, descobri que o Akuma não é o único com um sotaque que eu adoro, porque o Reze também tem. Assim, full time, realmente, MLP, tão bem, jugo a jugo, logicamente. Agora, vejam isto. Se é o gás a fazer entrevista, não, não, vou abandonar. Isto tudo como mix. Exatamente, como tu referiste, nós passámos isto como mix. Nós, antes disso, tínhamos feito algumas práticas, nada de mais. É que nem o cão está para isto. Outra das frases habitualmente usadas neste tipo de entrevista é a clássica... Jogo a jugo. Jogo a jugo. É, jogo a jugo. Jogo a jugo. Jogo a jugo. Jogo a jugo. E jogo a jugo. Na Fortin, acima de tudo, há honestidade. E há muita gente que tem uma ideia errada do Bloods, e o Bloods, por acaso, está-me a surpreender imenso. É um grande IGL, dá grandes calls, é inteligente. Mas só decidi aceitar porque cais que dá para fazer alguma coisa com a equipe. De outra maneira, não aceitava. Mas na Velox também. Acreditam que é possível bater as equipas que têm nesta MLP este ano? Claro, é o nosso principal objetivo. Por último, fechamos este mini resumo de entrevistas com a seguinte mensagem. Deixem-se de dramas. Aí está. Agora, voltamos a falar da G2, com uma notícia que nem eu esperava dar. Depois da polémica em torno de Ocelot pela divulgação de um vídeo no Twitter, o agora oficialmente ex-CEO decidiu colocar um ponto final na ligação com a organização que fundou. Por sua vez, e em comunicado, a G2 escreveu, a pedido do Carlos, recebemos e aceitámos a sua destituição como CEO da organização. Em FIFA, tal como previsto, já há mais novidades. Para lá do lançamento oficial do FIFA 23, já agora há toda uma review que podem ver no nosso site. Togo 810 renova com o Movistar Riders. Baratelli está agora ao serviço da Benfica Teleperformance como treinador. Equipa onde entrou também Raikard. Rafa Monteiro, Darkley e Bombenucar, saídos da S.O.A., entram na BetClick Apogee, assim como Bia Siabra, que na temporada passada vestia as cores do tom dela. A ex-colega Raquel Martinho faz agora parte do Rio A. Olhando para a League of Legends, André Guilhoto saiu da Team Liquid e ainda não é conhecido o futuro do treinador. E o português Vítor 75 garantiu o top 8 nas finais mundiais da Clash Royale League. O evento decorreu na Finlândia e o jogador arrecadou 40 mil dólares. Se ainda não subscreveram o canal, toca clicar no sininho. Eu volto na próxima semana. Até lá. Fiquem bem. Fiquem bem.